A CIDADE NO BRASIL 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 2, 2, 3. Ai! Paca, paca, paca deu! Paca deu! Não vou ter que dar para o jogo. Vira! 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 Força! Atira na minha casa, né? Não quer dizer que fique na sua frente, não quer? É lá, filho? Mas bola! Basta! 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 Tô! 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 F***! 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 A CIDADE NO BRASIL